Olá pessoal galerinha beleza tudo bem com vocês uma ponte aqui na área mano chega não trazendo mais um vídeozão de GTA online né mano hoje dia 27 de janeiro atualizou aí o GTA aqui trazendo aí mais um veículo novo aí tá da parte da DLC do de contract né o contrato e a gente vai estar testando aqui esse veículo a gente vai tá adquirindo ele aqui vão tá dando uma tonadinha básica nele vamos testar ele aqui para ver se ele é bom mesmo ou não né vamos falar aí no decorrer do vídeo também o que eu achei desse veículo principalmente sobre o que ele tem de bom especial aí beleza então já vai deixar aquele like não e para fortalecer se inscreve no canal que foi escrito e bora para o vídeo para começar a galerinha a gente já vai entrar aqui nas outras Andres ele tá lá na sua Sandra já vamos tá adquirindo ele é um veículo mais ou menos uma né ele fazer é esse aqui ó até classe granger 3600 lx tá ela custa 1 milhão e 35 é uma picape zona muito top a gente vai tentar comprando ela aí e vamos tá tomando ela tá vamos ver o que que dá de fazer nela da tunagem e depois nós vamos testar ela aqui no fundo Beleza já vou colocar aqui na minha garagem da agência e vamos para lá chegar aí para a gente tá trazendo ela aqui levando ela numa uma oficina aí para a gente tá tomando ou até mesmo tá tomando ela lá na garagem da agência que eu acho que é a melhor opção Beleza então vamos lá tomar ela beleza galerinha já estamos aqui dentro da nossa oficina aqui da da garagem da da garagem da oficina da garagem da agência aí vamos tá entrando aqui a picape já chegou essa que tá aqui ó pode ver aqui ó é a classe grande 3600 lx cara ela é parece muito aquela aquelas caminhonetes que o fbi usa né que o pessoal da sua arte usa quando você tá com nível procurado quatro acho que ela chega né muito parecida com ela não sei se é a mesma cara que eu não entendo muito bem assim mas comenta aí se é a mesma ela é muito bacana velho né lindona em grandona eu gosto desse tipo de caminhonete pode ver que eu já tenho aqui outras aqui ó tenho essa aqui que é a gale vão ter quatro Bala né que é que ela também chegou ali que ela tá também tô com a jubilee aqui tá também tenho aqui o Patriote tenho aqui essa aqui ainda não chegou né mas essa aqui logo vai tá chegando aí também que a moto então ainda não dá de pegar mas ela já aparece aqui na garagem e além delas linda tem aqui aqui também ó o ai 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 né que chegou também semana passada já peguei ele eu curumazinho e esse aqui que eu peguei de uma missão lá que achei muito da hora sem grito esse aqui eu só repliquei né tá bem parecida a tunagem mas vamos lá vamos que interessa vamos entrar aqui não vamos pegar aqui esse carro vamos entrar aqui dentro dele e vamos entrar aqui na oficina já para te dar aquela tunada nervosa nele e fazer o teste lá eles vamos acessar aqui a nossa oficina muito bem ele tem aqui blindagem para colocar muito bom tem a blindagem normal e tem a blindagem reforçadas tá blindagem normal eu vou meter aqui o máximo já blindagem reforçada você pode colocar 150 mil a blindagem reforçada galera a única coisa que eu acho feia né ela é quem fica essas parada aqui na lateral da picape mano tá quando você coloca essa blindagem reforçada a vantagem é que ele vai passar a ter resistência adicionais contra danos de explosão se você colocar ela mas eu não vou colocar não porque eu vou testar primeiro sem a blindagem reforçada para ver beleza freios normalmente eu não coloco eu acho que o carro fica meio seguro ele não desenvolver a velocidade total quando ele tá com freio para-choques dianteiros vamos ver que tem um quebra-mato essa proteção aqui na frente e também tem um quebra-mato preto que eu achei mais bonito pretão aqui parece dar uma mais mais agressivo para o carro então vamos colocar aqui o preto e aí 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 duas horas depois e acabamos a tunagem vamos agora lá testar a caminhonete ainda me dar na só faltou mesmo só o freio né que eu não coloquei e o rebaixamento que eu não coloquei aí beleza eu vou agora lá na pista do aeroporto fazer aquele testezão para ver como é que vai ficar ali mano é bonito hein cara precisa achar aí da tunagem dela bem vamos lá então no aeroporto fazer aquela tunagem só fazer aquele teste beleza galerinha já estamos aqui no aeroporto já cheguei aqui e galerinha na vinda para cá eu não tenho uma coisa mano nessa pica que eu vou estar falando aqui no teste é sobre a estabilidade dela mano me parece que essa pica pela capota muito fácil cara então não sei se é porque eu não coloquei a suspensão né eu coloquei deixei suspensão padrão não pode ser que seja por isso vamos lá vamos fazer um teste de um básico aqui de arrancada dela vamos lá no final da pista de lá a gente vai voltar e vamos ver se fechar a porta olha só cara o que eu achei legal é o farol ali em cima que ele acende mano dá uma qualidade boa então que legal essa parte do farol ali de cima vamos ver se acender eu vou pegar aqui no começo aqui ó eu estou com a metralhadora ó a metralhadora dela metralhadora simples como pegar aqui no começo dessa pista aqui ó e até lá no final vamos ver quanto que ela vai dar né ou vai ser a o tempo dela a gente vai colocar em cronômetros na edição aí eu testei uma e base de quanto que é incluindo aqui arrancada beleza bem vamos lá três dois um valendo aqui ó e vai na arrancada lembrando que ela não tá rebaixada ela só tá com o turbo né e esse um no máximo no botão no máximo vamos dar a fazer a curva lá e voltar até ele no outro ponto para ver quanto tempo ela vai gastar em cronômetros aí na tela para vocês verem aí quanto tempo vai estar demorando como eu disse na curva olha só a curva dela que que acontece eita é a falta do freio beleza vamos lá abrir bastante ali mano de freiar beleza galerinha vocês viram ali né quanto é que deu não testei ela volta toda só vai ser saída daqui para lá e agora cara eu peguei aqui uma toda original a gente tá testando tá essa que tá tá sem tunagem a gente vai fazer o mesmo mesmo trajeto aqui tá vou posicionar ela aqui no local bora lá essa aqui não tem tunagem nenhuma só para gente ver como é que vai ficar aqui dessa coisa tá lindo isso aí uma três dois um valendo essa aqui eu não sei que mais nem pode que arrancada dela tá tem limita né a gente tem um comparativo dela com tunagem sem tunagem cara eu mano particularmente velho eu não tem pessoas não tiver tiver uma grana sobrando um pouco se não tiver um pouco não lá já eu tô chegando aqui no ponto vamos ver e sai o tempo e aqui a curva né que igual que aquela outra curva ela faz muito de curva tá vendo ela não segura bem a curva tá então vamos agora ver aí o comparativo Beleza então galerinha tá aqui o teste né vocês viram aí que ela toda tunada igual tá aqui atrás de mim ela toda tunadona desse jeito aqui né com exceção que eu não coloquei suspensão e nem coloquei o freio então ela bateu aí né nesse ponto que a gente marcou aqui nessa distância ela deu 18 minutos 18 segundos e 52 centésimos né ela tudo nada ela sem tunagem foi para 20 segundos e 44 centésimos então você vê aí se ela é uma boa ou não que só mais uma coisa cara eu particularmente mano se você não tiver grana sobrando eu não recomendo você comprar ela velho porque ela não essas coisas não é bonita é mas em questão de velocidade ela aí não não tem nada depois vou tá gravando outro vídeo fazendo o teste de resistência dela ver quantos mísseis ela aguenta quantos tiros da opressão quanto tiro de bala explosivo e tudo mais beleza então para você não perder esse vídeo aí mano já vai deixando aquele like não aí se inscreve no canal se tu curte vídeo assim de comparativo aqui do GTA sempre quando tivesse em carro novo eu vou tentar trazer aqui para vocês belezinha é isso galera vou ficando por aqui espero que vocês tenham curtido o vídeo vai desculpando em qualquer coisa a gente é edição mano que deu trabalho pra caraca para fazer isso é o primeiro que eu faço de comparativo e espero estar trazendo mais aqui para o nosso canalzinho beleza então é isso vou ficando por aqui fiquem todos com Deus e eu fui valeu